O presidente Jair Bolsonaro permanece internado em São Paulo. Nós vamos até lá, agora ao vivo, falar com o repórter Dimas Soudi. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Luciana. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro continua internado aqui no hospital Vila Nova Star, que fica na zona sul aqui da capital paulista. Ele passou mal no último domingo com dores abdominais e apresenta um quadro de obstrução do intestino. De acordo com o último boletim médico, divulgado ontem à noite, o presidente apresentou melhora clínica com uso da sonda nasogástrica, evoluindo sem febre e sem dor. A nota diz ainda que o presidente fez uma curta caminhada ontem pelo corredor do hospital e permanece em tratamento. E ainda não há uma decisão definitiva sobre a necessidade de uma cirurgia. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro esteve internado neste mesmo hospital no ano passado com o mesmo problema e na ocasião a cirurgia foi descartada. Luciana. Obrigada, Dimas.